Hoje o missionário Luz da Vida, Ari Júnior, ele prega para nós sobre a passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Ari Júnior, Deus te unja, Deus te abençoe muito e que as palavras que você vai pregar agora caiam em nosso coração e dê muito fruto. Boa noite Francisco Júnior, boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV Capital. Que alegria podermos partilhar a palavra, esse momento tão especial, alimentar o nosso coração da palavra de Deus. E hoje vamos partilhar com o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não tampouco podeis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e iam de juntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse momento. Eu sou a videira e vós sois os ramos. É o Senhor dizendo para nós, é o convite de Jesus para nós nessa noite, nesse momento tão especial. A palavra do Senhor está dizendo que se nós nos afastarmos dele, nós não daremos bons frutos. Nós nos tornaremos pessoas estéreis, pessoas amargas, pessoas tristes. E o que é permanecer na videira? É viver a intimidade com o Senhor, através da sua palavra, através da vida de igreja, da vida sacramental, através do testemunho de vida, ou seja, com as nossas atitudes, com todo o nosso ser, nos aproximarmos de Jesus. Quantas pessoas sofrem hoje porque se afastaram dele? Não tem outra forma, não tem outro caminho. A palavra de Deus é clara. Existe o caminho da porta estreita, ele é um pouco mais difícil, um pouco mais sofrido, mas gera frutos maravilhosos na nossa vida, o fruto principal da salvação. E o da porta larga, aquele que parece ser fácil, prazeroso, mas o fim dele é a perdição. O que Jesus está dizendo para nós, é que nós devemos sempre fazer a opção de estar perto dele. Quando nós estamos próximos de Jesus, quando nós estamos ligados a Jesus pela vida de oração, pela vida de intimidade, nós conseguimos trilhar o caminho, o melhor caminho para a nossa vida. Juntos de Jesus, ligados à videira, nós conseguimos alimentar a nossa alma daquilo que nós realmente precisamos, que é a sabedoria, o discernimento, a capacidade que nós temos de amar, amar a nossa família, o diálogo, todas as virtudes que nós precisamos para viver bem a nossa vida, seja a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, de ser humano, tudo o que nós precisamos para ser humano de verdade, para ser feliz, para ser uma pessoa realizada, nós encontramos na intimidade com Jesus. Agora, fora dele, nós vamos perdendo. Fora de Jesus, nós vamos esvaziando e vamos tornando pessoas vazias, pessoas angustiadas, pessoas tristes. Nós perdemos a direção, não sabemos por onde caminhar, não sabemos que caminho trilhar, e quando nós estamos perdidos, o nosso coração se torna assim angustiado. E talvez você se encontre assim nesse momento. Talvez a sua vida se tornou uma angústia muito grande, talvez a sua família tenha sofrido muito. E às vezes você não sabe o que fazer. Quantos momentos da nossa vida nós paramos e não sabemos o que fazer. Não sabemos que caminho tomar, que decisão tomar, que atitude ter diante daquela situação. E hoje o Senhor está dizendo para nós, se nós estivermos em intimidade com Ele, nós vamos saber o que fazer. Se nós nos nutrimos do Seu amor, da Sua graça, da Sua benção, nós vamos ter as palavras certas, nós vamos ter a direção certa, as atitudes certas a serem tomadas. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande graça, é a grande verdade de Deus para nós nessa noite. Eu sou a videira, Ele diz, e vocês são os ramos. Se a gente corta o galho de uma árvore, logo ele seca e morre. E não é diferente a nossa relação com Deus. Se nos afastamos do Senhor, se cortamos a nossa relação com o Senhor pelo pecado, pela distância, pela indiferença com as coisas de Deus. Se nos afastamos, é como cortar o ramo de uma árvore, de uma planta. Vamos secar, morrer e vamos sofrer as consequências dessa realidade. Então peça ao Senhor nessa noite, eu clamo ao Senhor, que te dê a graça de ter um coração íntimo, um coração ligado à videira e que o Senhor nos conceda nesse momento tudo o que nós precisamos. Amor, sabedoria, discernimento, a felicidade verdadeira que Ele mesmo conquistou para todos nós. Meu irmão, é verdade. A intimidade com Jesus é o que nos faz ser cada vez mais humano. Somente ao lado dEle conseguimos amar de verdade. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos pedir a Deus que realize na sua vida a sua vontade. Que Ele prepare o seu coração, que Ele faça ver o mal que existe à sua volta, mas não te deixe contaminar com Ele. Ao contrário, que o Senhor te leve na experiência do amor cada vez mais, cada vez mais profundo. isso é o que nós te clamamos, meu Senhor e meu Deus.